Música Estamos começando mais um programa ligado no esporte pela TV Polo em Cubatão. Hoje eu recebo aqui o Carlos Eduardo, o conhecido Biscoito. Tudo bom professor Biscoito? Tudo bem, tudo bem, é um prazer estar aqui no programa, né? Novamente, né? Novamente, né? Faz tempo. Faz tempo, quantos anos mais ou menos? Olha, já faz uns seis, sete anos, é uma outra unidade lá que você... Faz tempo, eu estava vendo nos arquivos anteriores lá, faz um bom tempo que você esteve aqui. Depois nos encontramos, até te marcamos nessa resenha. Esse retorno, né? Essa resenha nossa aqui. Isso. O Biscoito é da Associação Esportiva... Nascimento, né? Nascimento. Que é o meu sobrenome. Exatamente. É um projeto social que tem três anos, né? Três anos, a gente estuvo fazendo esse trabalho no conjunto Sojidas Tadeu, né? Pega ali o pessoal também do Rubens Lara, com crianças ali dentro do Colégio Maria do Rosário, né? Temos mais ou menos 60 alunos, toda terça e quinta... Então, a associação existe há três anos. Há três anos. Assim, oficialmente, há cinco anos. Com CDPJ, tudo regularizadinho, três anos. Sim, exatamente. Mas você já tem esse trabalho há muito tempo. Desde que eu te conheço, você está sempre atuando nessa área. Isso. Eu já sou oriundo aqui do Casqueiro, já há mais ou menos 40 anos, né? Já tive equipe de futsal, era até novo, era de menor, tinha um time de futsal. Qual era o nome? É, América Futebol Clube. Eu lembro desse time. E muitos amigos meus, né? Hoje, filhos de amigos meus, né? Mas você jogava nessa época do América? Eu jogava, tinha um timezinho, a gente participava muito dos torneiozinhos ali no... Não tinha o Casqueirão, Casqueirinho, tinha o Campeonato Cubatense, né? Na época do saudoso Gaúcho e do outro... Do outro, aquele hábito também, esqueci o nome dele agora, fugiu, que também veio a falecer, né? Eu sempre participava de torneios, né? Eu fazia um trabalho legal, né? Porque a garotada vivia mais na rua, não é como hoje, né? Sim, mas você jogava bem? Razoável. Eu sempre gostei mais de ensinar, viu? Sim, é o que eu ia falar. Nossa, eu adoro ensinar. Geralmente, aquele bom jogador, o excelente atleta, ele não se torna um bom técnico, um bom professor. É, exatamente. São duas coisas diferentes. É, investido, né? Assim, quem jogou futsal e tem uma boa idade que sabe lidar com criança, ele sai na frente de muitos profissionais, né? Eu tenho muitos alunos meus, que foi aluno meu hoje, são grandes treinadores. São grandes treinadores, né? No clube mesmo que eu trabalho, no Grêmio Metal, tem uns dois, três profissionais lá que fora de série, que foram meus alunos. Ah, legal. É. E vamos lá, da época do América lá, que você começou a ser jogada ainda, né? É, eu tinha um time, eu também jogava também, tinha uma parte da onde a gente também jogava também. Sim. E como é que você começou, então, a dirigir o time? Fala, não, eu quero ser o técnico, eu quero organizar as coisas nos bastidores. Foi até engraçado, né? Tinha o nosso, o Maneco Tavares, do Casqueiro. Sim. Ele era o presidente do nosso, do time, né? Eu chamei ele pra pedir, porque eu dava a aula pro filhinho dele, né? O Alex Pipi, que hoje, ele é fisioterapeuta, né? Então, a gente montou ali uma garotada da rua do bairro, né? Um time. E o Maneco começou a incentivar a gente. Aí, o saudoso Jorge Barbosa também, com o filho dele, que é o Jorginho, que é o dentista também, fazia parte da equipe. E a gente montou uma equipe e foi até legal, né? Durante seis anos, tivemos um trabalho legal, escutamos campeonatos em Santos, em Cubatão. Aí, houve um convite em meados de 89, pra mim, ir pro Saldenho da Gama, né? E, como eu já estava com meus 18 pra 19 anos, eu não trabalhava ainda, assim, né? Eu era voluntário. Aí, surgiu essa proposta, assim, registrado, tudinho, né? Eu estava começando, ia começar até a faculdade. E aí, eu terminei a equipe de futsal e fui pro Saldenho da Gama. Foi algumas crianças comigo, fizemos um trabalho bom lá. Aí, você foi trabalhar com o professor lá, pra treinar a molecadinha. Isso, é. Aí, eu fiz um trabalho muito bom lá, de 89 a 94. Foi quando eu voltei pra Cubatão, fazer o trabalho no Aimoré, que eu recebi um convite do Gaúcho. Pô, vou fazer o trabalho com as crianças aqui na escola, né? Enfim, voltei, todo mundo, apareceu gente que... Não, me escuta, que tá voltando, assim, lá e tal. Aquele ser esportivo, a quadra descoberta ali, duas horas de aula, tinha uns 50, 60 alunos, servindo o que fazer. Então, naquela época lá, era bem movimentado ali o ser esportivo, né? Exatamente. Tinha muita atividade pra... Tinha muita atividade. Hoje é pecado, né, não tá do jeito que tá, né? Hoje as quadras não estão em boas condições. É, hoje a gente fala daquela época, o pessoal acha que, mais novo, não tem nem noção de como que era. É, porque... Um campeonato cubatense, como era na época. Hoje tinha... Tinha uns jogos... Pô, teve jogos regionais. Usava esses três quadros. Pita, Casqueiro, Romerão aqui, né? Os três ginásios bombando, né? Tinha uns eventos escolares, tinha... Pô, era bom, né? Hoje a gente sabe que o prefeitura não tá em boas condições, até esse destrato que tá hoje, né? As quadras todas fechadas, sem condição nenhuma de uso, né? É um perigo pra sociedade jogar hoje lá, né? É uma pena, né? É uma pena, né? É uma pena, né? Porque já que vai melhor aí, daqui a um tempo, né? Mas... Vamos ver se a gente recupera aquele... É, exatamente, é. E a gente que... Porque a população, ela ia pro ginásio pra assistir os times jogarem, lotava. E hoje é que acontece, né? Como não tem condições, as escolas, muitos pais tiveram as crianças pra ajudar em outra cidade. Pra Santos, pra São Vicente, é... Por quê? Não tem uma condição de trabalho decente na cidade pra poder... Pra poder tá fazendo um trabalho legal, né? Claro que tem uns abnegados, tem outras escolinhas boas aqui, mas não é a mesma coisa, né? Não é um trabalho... São aquelas pessoas abnegadas. Sim. Que tão ali voluntárias pra fazer, né? E tem poucas escolinhas, assim, que... Que tem profissionais, assim, capacitados, né? Que a gente sempre briga pro pessoal se profissionalizar, fazer cursos, estudinho. Não adianta você chegar... Ah, eu faço trabalho e você não sabe lidar com a criança. Sim, tem todo um... Porque você tem que ter uma boa de idade, tem que ter uma formação. Claro que tem muitas pessoas que não tem formação, mas o cara sabe lidar com criança. Sabe trabalhar com criança. Mas a gente tem sempre alguma coisa pra aprender. Exatamente. Sempre, sempre. Aqui em Cubatão, agora com essas escolinhas que tem aí, tem um trabalho muito bom. Tem... Eu até cito aí... Não posso... Nem vou falar do Ender. O Ender é um espetacular profissional, entendeu? Umas pessoas que eu tenho um grande respeito. Tem o Paulinho que o Batete faz um trabalho bom, entendeu? Tá melhorando a escolinha dele. Filho dele fazendo faculdade. Melhorou a estrutura. Tem o M7 com o nosso Maikinho também, que faz um trabalho muito bom. Trabalho muito bom. E outras escolinhas por aí, né? Sim, é. Agora vamos voltar lá pro Aimoré. Como é que foi o seu período ali no Aimoré? Então, foi um período assim, difícil, né? No começo, né? Porque foi uma época que eu saí do Saldanha, né? Em 94. E, pô, eu tive que recomeçar. Fazer um trabalho novo no bairro, pras crianças. Então foi uma novidade pra mim. Foi um ano difícil, né? E aí, no ano seguinte, a gente começou a colher os frutos. Aí, conseguimos organizar a maior escolinha. Aí, conseguimos chegar em finais de campeonato. Então, peraí que a gente vai falar disso aqui no próximo bloco. Que eu tô vendo que tem bastante coisa pra gente conversar sobre esse período no Aimoré. Tá certo. Tá? Então, você não saia daí. Continue com a gente. Fique ligado. Música E aí, você tá falando da época do Aimoré, né? E você tá começando a falar aqui dos títulos que vocês conseguiram conquistar pelo trabalho que você fez naquela época. É, foi um trabalho árduo, né? Foi um... A gente dava aula pra 60 crianças em duas horas. Duas horas. E eu tinha que lapidar pra montar uma equipe, pra disputar os campeonatos, né? Que o cara, tipo, monta um tipo de pequenininho aí e tal. Aí, eu consegui montar. E joguei logo na primeira estreia. Na estreia do meu campeonato, eu joguei contra a minha ex-equipe. Que eu treinei, que foi só, né? A garotada perdeu, mas... E... Molecado é boa, meu. A garotadinha tinha... Eu vi que em Cubatão tem muitos garotos bons, né? Conseguimos revelar muitas crianças. E eles foram até bem chegar na semifinal do campeonato. Foi aí que a gente começou a colher os frutos. É no ano seguinte, começou a chegar mais algum... Chegar mais nos campeonatos, e bem nos campeonatos, né? E na última... Aí, no meados de 98, foi a minha última participação, né? No... Eu recebi um convite do Gremetal, pra ir pra lá, com a estrutura melhor, né? Eu agradeci muito o Gaúcho, sou muito grato, né? E... Toquei o barco lá no Gremetal, que hoje eu tô lá há 25 anos. 25 anos no Gremetal? Então, hoje eu faço parte só mais da escolinha. Sim. Eu fiquei 20 anos jogando o campeonato paulista, tudo e tal. Com equipe de competição, consegui vários títulos paulistas, coisa que muitos profissionais não têm, né? Consegui vários. Fui premiado várias vezes pela Federação Paulista, né? Então, sou muito grato, né? Com esse trabalho que eu fiz lá. E hoje eu tô mais na parte de organização, né? De eventos. Dou a minha aula pra aquelas crianças que precisam, né? Que não tem muito dom pra coisa, mas a gente vai lapidando, né? Quando a criança consegue já dar um passo, a gente fica muito feliz. A gente trabalha com criança autista, com deficiência, com várias anunidades, né? Mas, é uma satisfação estar trabalhando com eles. Tudo isso lá no Gremetal, né? Isso. Então, nesse... No Gremetal e aqui também, no nascimento também. Isso, a gente ia falar aqui também. A gente pega muita criança nessa situação, né? E o lema do nascimento é trabalhar sem restrição, né? Vamos trabalhar com criança, qualquer tipo de criança. Sim, não pode ser. Exatamente, sem preconceito. Porque o professor tem que se adaptar às necessidades do aluno, né? Exatamente. Não ao contrário. A gente sempre tá junto com... A gente põe os pais pra trás junto com a gente, entendeu? E tem os lemas também que tem que ter educação. Os pais, a gente olha a caderno das crianças. Não é só o esporte, assim. Tem que ter essa parte educacional. O esporte é uma ferramenta, né? Exatamente. Então, por isso que a gente... É diferente. Isso eu faço lá em Santos. E também eu faço aqui na minha escolinha também. Porque a garotada tem que estar alinhada. E eu tenho uma parceria com a escola, né? Então, o garoto tá mal, tá aprontão na escola, eu chamo pra conversar, né? E eu falo, ei, quem não tá em casa, tá obedecendo o pai, tá fazendo as... Então, tudo tem um relatório, né? Pra eles... E eu sempre pergunto todo treino, né? E tem um retorno, um feedback interessante com os pais. E os pais gostam, né? Sim, os pais gostam, pô. Gosto, por quê? Quando, como assim, um professor como você que tem esse link, né? É. Se tá bem com a família, né? É. Isso é importante. Eu acho que você tem que... Hoje não é só pegar e dar aula. Fácil, né? Você põe uma bola no meio, deixa a criança rolar, revelar... Não. Você tem que... É o caráter, né? Eu... Eu mesmo fiz parte, na época, no... No Gremetal, nem mata ele não comigo. Ebson Palmeira, que tá assistindo a italiana, foi meu atleta. É isso que você... E vários atletas. Eu queria ver as pessoas que passaram por você. Tem garoto aí que tá jogando fora do país aí. E eu não tô lembrado dele. Ele lembra de mim. Ó, eu comecei com o professor, biscoito e tal, tal. Teve uns aí, uns dois, três falaram. E eu falei, caramba. Aí depois eu lembrei do menino. Eu nem sabia que ele tá assistindo esse sucesso todo. Isso que é legal, porque naquela época você... Ele foi bem tratado. Você soube encaminhar ele. Exatamente, é. Muitos... Pô, teve o último agora aí... Ele tá jogando no Portugal, papá. Comecei com o professor, biscoito e tal, tudinho e tal. Pô, biscoito, terminou ele? Eu treinei. E muitos deles, né? É uma sensação. Sim, porque a gente como professor passa tanta gente... É. Tanta gente pelas nossas mãos que a gente não consegue lembrar de todo mundo. Ainda mais quando criança. É. Que eles crescem, né? Tem muitos. E o mais importante de tudo, Carlos, é que muitos, às vezes, não foram jogadores de futsal, futebol, mas um ótimo cidadão. Sim, porque esse é o mais importante. Tem que ser advogado, professor de educação física. Ótimos profissionais. Entendeu? Por quê? Porque você tava linkando a família, a educação e o esporte. Nossa, e hoje eu tenho reconhecimento. Aí hoje eu levo os filhos dele pro... Pô, vou ter na... Tem que começar com o professor biscoito. Muito fala isso. Vamos lá. Entendeu? É uma satisfação. A gente sabe, né? Nossa idoneidade. A gente trabalha sério. Né? Tem o respeito com a família, que é o mais importante, né? Né? A gente fazer uma coisa solta, né? A gente procura... Não, eu sempre falo que o esporte é uma excelente ferramenta pra trabalhar junto com a educação. É. Né? É uma ferramenta que acho que não devia trabalhar separado. É. Isso é... Pô, é isso que eu falo, né? Vamos fazer, quer fazer, vamos fazer a coisa bem feita. É o caso. Hoje tá tendo, nesse momento mesmo, tá tendo aula na minha outra escolinha. Eu tenho outros profissionais lá. Eu cobro deles isso, ó. Dá atenção, incentiva. Errou. Me esquenta a cabeça. Vamos lá, acerta. Joga a responsabilidade. Tem criança que entra, fica com medo de errar. Eu falo, não. Eu quero que tu erre. Porque eu vou estar te corrigindo. Eu tô aqui pra te ensinar. E você vai aprender. Aí ganha confiança. Ninguém ganha confiança e ele executa o trabalho. Se errar, perdeu. Me esquenta a cabeça, filho. O importante é que você entrou na quadra, fez o teu trabalho e pronto. Eu vou estar sempre... O que eu quero é que você preste atenção e respeite os seus pais em casa. O restante aqui é uma diversão. Vamos se divertir. Tem que entender que é tudo uma evolução. Exatamente. Errar faz parte. Isso daí, claro. Eu já fui muito competitivo. Vários campeonatos. Hoje não. Hoje eu tô com 52 anos, né, cara. E um tempo pra cá, eu gosto de trabalhar mais com a iniciação. Sem preocupar com o resultado. Porque eu falo, não tem... Não é que um moleque que tá muito competitivo. O pai tá muito competitivo. Não tá na hora. Tá na hora de você levar pra outro lugar. Que aqui não. Aqui eu quero trabalhar com as crianças pra evolução deles. Sim. Graças, criança. Valeu. A criança começa a chorar pra... Não. Não vai chorar não, filho. A gente sempre incentiva. Isso que é o mais importante. A gente agrega isso. E o pai quer isso, né. Agora, não adianta você, garoto, sair desmotivado, chegar em casa, dar trabalho. Entendeu? E a gente sempre tá agregando essas coisas. Até porque o que você tá ensinando ali, na quadra, ele tem que levar pra vida, né? Exatamente. Ele vai encontrar dificuldades na vida. Exatamente. A vida é uma competição, né? Não é um mar de rosas. A gente tenta flexibilizar mais isso. Porque ele já é um vitorioso, né? Como a gente fala, fala muito pra muitos. Diz, ó. Você é um vitorioso. De trilhões de espermatozais, tu foi escolhido. É, chegou na frente. Você já é um vitorioso. Você tá aqui, você tá podendo fazer essas coisas? Pô, você tem que agradecer. É o que eu faço, né? Eu tenho que agradecer muito isso. E faz bem feito. É. Biscoita, a gente vai pra mais um intervalo aqui. Mas você não saia daí. Continue com a gente. Fique ligado. Ok. Programa Ligado no Esporte, pela TV Paula em Cubatão. Começando agora o último bloco. Eu tô aqui com o professor Biscoito. E uma coisa que você sempre... Que há muito tempo eu vejo você fazendo é a Copa CNA, né? Biscoito. Sim, sim. Fala um pouquinho pra gente. Como é que começou essa parceria? Eu estou fazendo Copas de eventos esportivos. Já junto com a parte de treinador, né? Há 20 anos. 23 anos. Copa CNA. Só a Copa CNA tem 23 anos? Não. Só a Copa CNA tem 23 anos. Porque eu sei que você faz muitas outras. A gente vai até falar das outras aqui agora. Isso, né? Estamos aí nesse período agora de janeiro até o meio do ano. Eu tenho quatro Copas que eu tô organizando. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tá tendo agora a Copa Nascimento, que é da nossa associação. Tá tendo agora até o torneio Gremetal de iniciação pros federados. Com seis times de São Paulo jogando aqui no ginásio Gremetal. Entre o dia 4 até o dia 12, né? Agora a Copa CNA, que se termina agora sexta-feira agora, né? Com participação de escolas da Baixada toda. Então a gente tá fazendo essas Copas aí. Agora tem também a Copa UP de futsal. Também escolar. Que é uma outra Copa também que é da Academia UP de Santos, né? Então vamos por partes aqui. Você tá fazendo a CNA. É. Qual é a próxima? Copa escolares esse ano. Eu tô no primeiro semestre. É a Copa CNA e a Copa UP de futsal. São essas duas. E depois tem? Tem a Copa Nascimento, né? Que começou agora há pouco tempo. E também esse torneio do Gremetal, que eu organizo, né? Que é com equipes federadas. Equipes de Jandira, de Osasco, Guarulhos, Jundiaí. Eu organizo, né? Junto com o Amaral. O Amaral é um sócio. A gente organiza essa Copa aí. A da Gremetal também acontece todo ano? Todo ano. Esse período aí a gente sempre fazia junto com uma TV, né? Como agora a TV não faz mais parte, a gente só dá um apoio, né? E aí a gente fez essa Copa durante sete anos. Sete anos, né? E a Copa CNA tem uma retomada. Depois de três anos, Carlos. Paralisou tudo, né? E aí estamos fazendo a retomada agora da Copa CNA. Com participação de escolas da bachada toda. E, por exemplo, nessa Copa CNA, vocês conseguiram revelar algum... Muitos deles participaram. Inclusive, o Neymar participou da Copa. A Copa CNA também. O Rodrigo Góes, que é do Real Madrid, ele participou da Copa. Entre outros aí. Muitos jogadores profissionais. Eu imagino que é 23 anos. Muitos deles, muitos deles. O Diego, não. O Diego, não. Quem participou foi o Caio Jorge. Esse... O Sandri. Muitos deles aí. Muitos jogadores. Muito legal. E, engraçado, não é engraçado. A minha... As Copas que eu faço, os escolares, tem toda a parte social. O garoto não tem condição de estudar em colégio particular e ganha bolsa. Pra jogar a Copa. Então, o que acontece? Escolas minhas, sei lá, que eu participo, a gente dava de 10 a 15 bolsas. O garoto não tinha condição nenhuma. A gente abraçava, dava bolsa pros meninos. Até hoje, na escola que eu faço parte, no Picasso, modelo, a gente dá bolsa. O objetivo, dá N bolsas pros alunos. Santa Cecília, nem se fala. E outras escolas aí. Então, tem todo o lado social. Entendeu? As escolas se preparam. Pô, vai ter a Copa? Vai. Aí dá 15, 20 bolsas pros garotos. Estudar no colégio de ponta. Que eu falo pro pessoal. Os professores, tá vendo? Se eu não faço a Copa, como vocês vão colocar as crianças pra jogar? Ele vai ter oportunidade de estudar no colégio conceituado. Que ele depois faz até a faculdade. Tá mudando a vida da criança. Exatamente. Muitos deles, se remir, muitos deles jogaram a Copa, o Santos, Palmeiras, São Paulo. Muitos deles, muitos. Vai lá o olheiro e vem, observa e traz e pega o garoto. Então, a gente faz uma... tem um lado todinho. É isso que eu tô falando. É gratificante. Eu sempre falo, o trabalho de base, como o que você faz, você tá lapidando a criança pro olheiro chegar lá e... Exatamente. Opa, aquele ali já tá no jeito. Vários eventos que eu faço aí, os caras botando um garoto aí e tal, aí, ó, observa aquele garoto ali. A gente agrega, né, valores, né? Isso que é legal quando a pessoa vira um profissional, um membro de renome, lembrar de... Pô, passei lá pelo biscoito. É. Porque foi ele que lapidou a criança. A Copa, a WinniSport, que é a minha empresa de eventos, a gente tem 20 anos, né? Foi eu e meu primo, falecido do meu primo, Luizão, que a gente fez essa empresa, né? Tudo bonitinho, a gente faz eventos. E agora quem tá, o irmão dele que tá comigo, né? Fazendo os eventos. Mas eu tô assim à frente de tudo, né? Eu tô fazendo mais coisas aí. Ver o Amaral, ver outras pessoas pra agregar com a gente. E é um sucesso, cara. A gente faz com o maior prazer. Eu imagino que... Eu faço com o maior prazer, eu gosto. E fora a experiência que você acabou pegando nesse tempo todo de realizar os eventos. Hoje assim, gestão, né? Eu cheguei a fazer pós de marketing esportivo, né? Fazer mais alguns cursos aí pra gente poder tá agregando. Porque eu dou aula e te coordeno. Então é complicado, né? Então, é que eu sei falar pro pessoal, a gente tá sempre aprendendo, né? Exatamente. Ah, o biscoito tem 20 e tantos anos, mas tá sempre procurando melhorar. E além de tudo disso, né? Eu ponho minhas escolas pra participar. Tô lá, não organizando. Ponho minhas escolas, tô lá sentando. Porque muita gente quer que você esteja à frente. Sim. Como você é um antiprofissional na tua área, pô, não, eu quero criar com casos. É, mas é verdade. Por mais que o outro profissional seja bom também, não, pô, eu vim aqui com a de você. Tantas vezes bater a gente na porta lá do clube lá, faz, ah, não, mas não é o biscoito que você tá dando aula, então eu não vou ficar. Ele não vai dar aula pro meu filho? Eu não vou ficar. É, legal aquela, pela referência que você quer, boa, pegar. Até te explicar, não, mas o profissional é bom, tudo e tal. Não, eu vim aqui porque você me treinou. Eu conheço você, eu não conheço o José. Eu conheço o biscoito, se eu tô trazendo meu filho, não vai de você. Aí até te explicar, vai na minha outra escolinha. E assim vai, né? E pelo jeito que você gosta do que faz, né? É, exatamente. Às vezes eu, como eu tô falando agora, depois de ver, eu tô trabalhando mais, Carlos. Trabalhando mais. Muitos projetos. Então a gente tem que ser, tem que ser, tem que ser, três, quatro biscoitos pra fazer tudo. Eu tô aqui contigo, tá tendo aula lá, eu já tenho que colocar outras pessoas. É um prazer estar aqui pra falar, né? A gente tem bastante convites, né? Às vezes não dá pra ir, mas... Eu falo, não, eu tenho que estar lá. É um prazer estar aqui, né? Conversando com você e com o pessoal da... É, faz tempo que eu tava produzindo você de novo aqui. E eles querem fazer alguns projetos aqui com vocês. Eu quero fazer eventos aqui, projetos com vocês aqui. Isso que é legal, porque a TV é da cidade, né? A TV tá aberta pra isso. É, é, meu... É, nós mostramos uma copinha outro dia aqui que deu muita audiência. Foi sucesso. Eu acompanhei o sucesso. E vocês estão de parabéns, né? E a gente queria trazer mais, né? Tanto da Várzea como do... É... Do que acontece na cidade, o futsal... Eu tenho vontade de fazer aqui um escolar aqui, municipal, pra prefeitura. Tenho... Vou tentar agregar alguma coisa aqui com eles. Voltar a ter esses campeonatos escolares. Eu participei com o meu moleque. Eu também, quando era criança. Muito bom. Nossa, pelo Colégio Nóbrega. Você se empenhava dentro da escola... Nossa, é. Pra tá... Pra fazer parte do time. Exato. É muito bom, viu? E era várias modalidades. Pô, isso é ótimo. Ah, eu tô torcendo pra que isso dê certo. Exatamente, é. Que você leve à frente essa ideia. Eu tenho esse sonho. É duas coisas. Voltar a fazer esse campeonato e voltar a ter um casqueirão, um casqueirinho, que era um bairro lá, lotava, ser esportivo lotado. Eu tenho esse sonho de fazer esses eventos. Muito legal. E vamos ficar combinados de você mandar o que tá acontecendo nessas copas pro boletim esportivo aqui da TV. Vamos sim. Vamos fazer um resumo. O rapaz vai fazer um resumo pra eu te mandar. Isso, por favor. E aproveita esse meio minuto final aí pra mandar um abraço pro pessoal aí, pros seus alunos, pros pais. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da Associação Esportiva Nascimento, a todos. A dona Roseli, que fez aniversário ontem, né? Seu Livio. E todos os pais aí que colaboram com a gente aí, o Deca, a Silva também. Que também faz parte também da Associação, né? E todos os pais que estão de parabéns aí por estar incentivando as crianças a fazerem esporte. Biscoito, parabéns pelo trabalho, mas parabéns mesmo, viu? Pelo trabalho que você faz com essa criançada aí. E espero que continue por muitos e muitos anos. Tá certo. E que volte aqui outras vezes. Não, voltaremos aí. A próxima eu quero ver se a gente está aqui nas crianças aqui. Que eles vão estar recebendo os uniformes, né? Trazer as crianças, vão marcar um dia. Ah, legal. Ou então a gente marca pra ir lá. Isso, vamos sim. Tá? Vamos agendar sim. Vamos sim. Tá bom? Mais uma vez, foi um prazer ter você aqui. E você que está aí, não desliga a TV, não mude canal, que tem mais programação da cidade pra você. Continue com a gente. Fique ligado. E você que está aí, não desliga a TV, 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 não desliga a TV Obrigado.